Vamos conferir o que será destaque aqui no Foca. Olha, acusado de matar a policial militar ontem pela manhã em Santarém, presta depoimento neste momento na seccional de polícia aqui em Taituba. Tem mais. Ah, deputado diz que a hidrelétrica de São Luís do Tapajós, o projeto deve ser discutido amplamente com a comunidade, para não acontecer aqui o que está acontecendo em Altamira. É. Conselho de Saúde quer que candidatos do Cadastro Reserva da Saúde sejam chamados. Ah. Hum, hoje tem decisão do Campeonato Itaitubense entre Alto e Itaituba no campo do Clube de Cabo de Soldados do Bispo. Autosport Itaituba no... Traçando legal, como diz o Mauro, na maciota, né? Muita gente ontem no aniversário da cidade na Orla. Aliás, que a programação encerra hoje. Tudo isso e muito mais comigo aqui agora após o intervalo. Eu volto lá em Carrapidola. Mas, olha, um dos projetos hidrelétricos aqui na região, a hidrelétrica de São Luís do Tapajós, ela vem sendo já discutida. O deputado Osório Juvenil do PMDB, esteve aqui em nossa cidade, e vem da cidade de Altamira, onde está sendo construído o complexo de Belo Monte, né? e sabe da problemática que ocorre em Altamira e na região lá, falou nessa reportagem de que esse projeto aqui deve ser amplamente discutido, né? E que os pleitos, as condicionantes, sejam também colocadas realmente para valer, né? Que seja cumprido realmente, para que não aconteça aqui o que acontece lá na região de Altamira. O deputado estadual Osório Juvenil visitou Itaituba quando falou a nossa reportagem sobre o projeto hidrelétrico de São Luís do Tapajós. Osório Juvenil conhece bem os problemas que um grande projeto como esse traz para uma região. Osório Juvenil é representante de Altamira na região onde está sendo implantado o projeto hidrelétrico no rio Xingu Belo Monte. Altamira sofreu e continua sofrendo, e aqui é preciso que o projeto seja amplamente discutido para que não aconteça o que aconteceu no Xingu. Quanto à hidrelétrica, é natural que a gente tenha essa preocupação, mas o mais importante é colocarmos todas as nossas necessidades nas condicionantes. As condicionantes ambientais, as condicionantes sociais têm que ser muito bem trabalhadas. E com uma única sugestão, que elas possam ser revistas anualmente ou periodicamente, para que não ocorra o que ocorreu lá em Altamira e na região. Aquela coisa de você amarrar em um determinado momento, e no decorrer da construção da barragem, você percebe claramente que tem que fazer ajustes, ajustes, e isso lá não foi possível. É Itaituba, a região, o município Polo. Quero aqui deixar o meu parabéns. Parabéns a Itaituba, mas principalmente a toda a população. Mas olha, hoje é o grande dia, meu amigo Billy. Hoje tem decisão do Campeonato Itaitubense entre Alto Esporte Itaituba no campo do Clube de Cabo e Soldados do BIS. A decisão do Campeonato Itaitubense desta temporada será decidida hoje à tarde no campo do Clube de Cabo e Soldados do BIS. Alto Esporte Itaituba entra em campo para mais um clássico decisivo do futebol itaitubense. Dois clubes de grande torcida que com certeza deverá lotar as arquibancadas. Os clubes chegam à final após apresentarem um melhor nível técnico na competição. O técnico Ney Rocha, do Alto Esporte, espera um jogo bem disputado e tendo a volta de jogadores importantes nesta decisão. Graças a Deus que a equipe do Alto Esporte conseguiu fazer uma grande campanha. Chegou à final do campeonato e depois da quinta rodada do campeonato, é a primeira vez que o Alto Esporte pode entrar em campo completo. A equipe que começou jogando, que vinha ganhando todas as partidas, sempre nós, depois da quinta rodada, nós tivemos sempre com desfalque. Tanto é que na sétima rodada nós tínhamos sete baixas na nossa equipe. E amanhã a equipe está completa. A equipe treinou a semana toda e a gente espera sair lá do Cabo e Soldados com esse título. E eu quero dizer para a torcida do Alto Esporte que ela pode ter essa confiança, que o Alto Esporte está preparado para essa partida. Você sentiu que o time evoluiu muito para a fase final, a das semifinais também? Não, a equipe vinha numa crescente muito grande. Infelizmente a gente teve muita baixa, como já falei anteriormente. Nós jogamos três partidas, duas com quatro baixas e uma partida com sete baixas na equipe principal. Agora, graças a Deus, esses jogadores foram recuperados, os que estavam suspensos estão voltando e para essa partida nós estamos completos. Agora, vocês têm alguma peça nova que chegou? Não, é o time que jogou as finais aí. Não, é o time que jogou mesmo. Só tem a volta do Nenê e do Márcio, Márcio Serrão, Márcio profissional, como todo mundo conhece aqui. O Nenê estava expulso, estava suspenso e o Márcio estava com problema na posterior direita e, graças a Deus, conseguiu se recuperar nesses nove dias que antecede o clássico, a final. E agora o time está completo, o time está completinho. Já o Itaituba, que venceu o Flamengo num jogo disputado no último sábado, não terá o jogador Teilo, mas o técnico Pedro garantiu que o time Alvinegro entre em campo confiante. Estamos numa expectativa pela conquista do título, que desde 1905 parece que o Itaituba não ganhou o campeonato. É um dos maiores clássicos do nosso município. A gente, após a partida, nós conversamos bastante a respeito dessa final. Agora, ou é campeão ou é vice. A gente está bem preparado psicologicamente, a gente é sabedor do compromisso que a gente tem, do que nós temos que fazer para conquistar esse título amanhã. A entrada do Labilar nesse jogo passado deu umas confianças ao time. Com certeza, vocês viram. Eu até sou suspeito de falar. A gente viu a qualidade técnica dele, muito grande, altíssima, nível de profissional mesmo, como ele é. A gente ficou feliz por isso, veio contribuir com a gente, falei aos jogadores que ele não veio tomar lugar de ninguém. O Labilar veio para somar com o grupo para que o Itaituba pudesse ser mais forte e conquistar o título itaitubense. Você perdeu uma peça, né, do time? Com certeza. Ficou um pouco difícil o nosso meio de campo. O Taylor é um jogador muito bom, um jogador que tem uma experiência já muito grande. A gente vai sentir um pouco, mas os jogadores que estão aqui, os jogadores locais também são muito importantes, são bons também, que vieram todo o decorrer da competição atuando pela equipe do Itaituba. E a gente espera que a contribuição de cada um amanhã, na dedicação, com a responsabilidade de querer vencer o jogo, vai ser muito grande. Olha, o jogo começa a quatro horas da tarde hoje, a grande decisão, o Autosport Itaituba, você vai lá, vai pagar apenas cinco reais a entrada e acompanhar um grande clássico do futebol itaitubense. Lembrando que na preliminar teremos Superlar e Flamengo decidindo terceiro e quarto lugar, para ver quem vai ficar em terceiro e quarto lugar. E depois, a grande final. O diretor de Desporto, Júnior Araújo, falou dessa parceria entre Lida e a Prefeitura Municipal, e do apoio que a Prefeitura está dando à Lida para a realização desse evento. Tudo que foi acordado, segundo o Júnior, foi cumprido. Nós temos hoje uma grande final entre Itaituba e Autosporto, e todo o compromisso feito através da PMI, a gente vai estar cumprindo hoje também na questão da premiação. Nós temos esse grande clássico, esperamos um grande público, e nós temos a certeza que hoje sai o grande campeão, porque nós temos há muitos anos sem esse grande clássico em uma final, e hoje nós temos a felicidade de ter Itaituba e Autos, dois grandes times da cidade, em mais uma final. Tem premiação em dinheiro, Júnior, além dos troféus? A premiação hoje envolve aqueles troféus já tradicionais, mais R$ 10 mil dividido entre o primeiro, segundo e terceiro colocado, artilheiro, a revelação, todos têm alguma premiação a receber, e com certeza a prefeitura vai estar lá cumprindo aquele compromisso que foi firmado ainda no início do campeonato. Olha, ontem um carro acabou caindo ali na boeira, o que a gente chama como boeira ali no Bom Jardim, né? Por sorte, apenas danos materiais. Olha, Fleury, a informação chegou à nossa redação agora há pouco de que havia acontecido um acidente aqui na estrada do Bis, na margem do Rio Bom Jardim. Chegamos ao local e deparamos com um grupo de integrantes do Exército que estava dando apoio a uma senhora. Ela é sargento, ela é esposa de um oficial também do 53 Bis, e a informação é de que ela vinha ao final do expediente em direção à sua residência, quando chegou a esse ponto aqui, antes de atravessar o aterro aqui do Bom Jardim, ela teria perdido o controle do veículo que acabou se precipitando aqui nesse barranco, à direita da estrada, né? Considerando o sentido em que ela trafegava, o automóvel Volkswagen Fox de placa JWB 1381. Nós conversamos com o oficial, o primeiro tenente, Paulo, que está aqui no local, inclusive, aguardando, né? Pela retirada do veículo, e ele nos informou que a sargento não sofreu danos, não ficou ferida, ela até controlou o carro aqui, no momento em que ele se precipitou aqui na barranca, o tenente não está autorizado a conceder entrevista, mas, por sorte, informou que não houve danos físicos, apenas danos materiais ali no veículo, que logo, logo será retirado. O ponto relativamente perigoso da estrada, por sorte, também foi aqui no seco, não chegou o veículo a cair na água, certo? Mas o fato é que, ao tomarem conhecimento, várias pessoas compareceram ao local aqui para acompanhar, para verificar o que tinha acontecido. E a informação chegou à nossa redação, e nós viemos até o local para constatar que realmente aconteceu aí a perda do controle, e o veículo acabou se precipitando aqui. Um acidente não muito comum aqui em Taituba, mas já fica aí, inclusive, um alerta para que nessas obras que estão sendo previstas para a estrada do BIS, em que foi assinada a possibilidade de ser pavimentada essa estrada, já fique previsto também um trabalho de sinalização nas laterais, especialmente nesse trecho aqui, que reconhecidamente é perigoso. Então, isso aqui já serve, inclusive, como um alerta para que o Estado, juntamente com o município, que estão montando essa parceria, certo? Para que possam se antever, se precaver em relação a esse tipo de ocorrência. Olha, hoje, dia 15 de dezembro, aniversário de 159 anos de fundação da cidade de Taituba, estamos fazendo, focalizando especial com depoimento de personalidades, que fazem parte da história dessa belíssima cidade. E vamos começar o depoimento das personalidades de Taitubenses com uma crônica do nosso grande amigo, Luiz Henrique. Contendo em sua história dois grandes ciclos econômicos, esborracha e ouro, e Taituba, que significa na língua Tupi-Guarani abundância de pedras miúdas, tem um quê que não se sabe por quê. Não só pelo salto de urbanidade dos anos 80 para cá, mas, principalmente, pelo calor humano e receptividade de seu povo. Os que vêm de outras regiões aqui encontram o seu porto seguro. A identificação é tamanha que nutre em um sentimento, às vezes até maior que de alguns nativos. Com o advento da tecnologia, a massificação das redes sociais percebe-se o tão elevado nível de carinho que é transferido para este lugar. Com a facilidade do turismo interno e até mesmo para o exterior, como explicar a predileção dos jovens pela cidade pepita para quase totalidade de suas férias escolares. A manutenção da cultura e a sensação de orgulho de ser daqui ou de ter escolhido este canto como endereço definitivo fazem com que tenhamos possibilidades de um melhor índice de desenvolvimento humano. A espera da confirmação dos projetos mineral, portuário e energético pulsa em nossas veias o desejo de crescimento organizado, homogêneo. Eu te amo Itaituba. Mistura o teu verde em prata De seu castelo a deusa da noite Invoca a cantiga da mata Um pequeno intervalo e eu vou voltar já já falando da marcha para Jesus hoje no final da tarde e também vamos continuar falando dessa grande decisão do campeonato itaitubense Autoesporte e Itaituba. E olha os depoimentos que estão sendo exibidos aqui no programa porque hoje é um programa especial do Foca já que há algum tempo que a gente vem ouvindo algumas personalidades para mostrar hoje para você nessa festa do aniversário da cidade e você vai acompanhar mais depoimentos de personalidades agora. Conhecer, valorizar os nossos personagens históricos sempre fizeram parte das nossas pautas e vinhetas desfilando na tela da Tapajuara e na memória da nossa gente nessa data especial convidamos ilustres personagens da nossa história Dona Maria do Lago Maria Moraes Dona Idola Zir Dona Itair para falarem um pouco das suas vidas e a relação com a história de Itaituba Itaituba és velã princesa que a natureza fez de um arrebolto João, o que você achou dessa visita aqui na praia da Pedra do Sapo com a Dona Itair? Para mim foi um orgulho isso eu me orgulho ter vocês ao meu lado dando toda assistência com todo cuidado com a minha mulher ela é filha eu achei ela aqui achou não achou não em 42 eu cheguei nessa terra isso foi uma fortuna que ele andava procurando mas hoje não foi bom que deu até para dar uma namorada hoje não foi? quando você for lá em casa agora hoje ou outro dia eu vou lhe mostrar quem era de Itair fotografia dela quando era moça mas continua hein? continua muito bonita não aí já passou mas eu disse para a senhora ontem que toda beleza passa que todo dinheiro acaba que toda piada perde a graça mas a essência é do amor jamais a minha beleza não acaba olha essa declaração de amor do Itair em plena praia do sapo ele está torrado o sapo já fez xixi nos olhos eu estou aqui na residência da dona Maria do Lago uma das últimas reservas históricas culturais do nosso município parabéns porque eu estou aqui não só eu mas também muitas amigas da minha idade para te parabenizar e dizer Deus abençoe a nossa Itaituba viva Itaituba viva todos aqueles que ainda aqui estão Itaituba cidade pepita soberana do rio tapajós a dona Maria Moraes que não nasceu em Itaituba mas chegou com dois anos apenas de idade todas as felicidades abraço a todos os itaitubenses todos aqueles que estão meus amigos e colegas que a gente seja muito feliz dentro dessa cidade é uma cidade que a gente deve prezar porque aqui o nosso torrão brasileiro eu quero ver a nossa cidade bonita cheia de vida nosso tapajós limpo brilhando que os políticos prestem mais atenção e esse é o meu desejo e feliz aniversário para Itaituba que essa cidade seja mais vista pelo povo que eu quero que o meu sonho dê certo que essa cidade vá há muitos de muitos anos cheia de evolução e esse é o meu sonho Itaituba parabéns Itaituba quero que você seja uma cidade bacana melhor de que nós estamos isso que eu desejo desejo que você seja brilhante o nosso brilho do tapajós essa cidade exuberante tão formosa e tão brilhante ajudei a construir mas olha hoje será a grande marcha para Jesus aliás que a participação também não só das igrejas evangélicas mas também a confirmação da participação da igreja católica foram poucas as edições do evento que acontecem nacionalmente e que tem como objetivo unir todas as denominações religiosas em um único propósito o de elevar o nome do Senhor Jesus mas o ato até agora era só entre as igrejas evangélicas o movimento depois de quase dois anos sem acontecer aqui em Taituba voltou com força total e vai ganhar o apoio da igreja católica o Senhor esteja convosco nós repetimos Ele está no meio de nós então nós acreditamos que é uma caminhada com Jesus e ele disse que é no testemunho de unidade precisamos estar unidos para que o mundo creia um dos maiores escândalos no mundo é os cristãos estarem divididos uma coisa é a gente reconhecer que temos divergências doutrinais mas acima de tudo e qualquer doutrina o mandamento maior é do amor então que a gente saiba caminhar juntos naquilo que diz respeito o amar-vos uns aos outros então isso é fundamental aquele que é cristão terá a oportunidade de mostrar aos intelectubenses a força que Jesus tem em sua vida e acabar contagiando a outros a reconhecerem ele como o único e verdadeiro salvador fator que contribuiu para que os padres da paróquia de Santana aceitassem o convite de participar da marcha para Jesus esse ano além de que o Papa denominou esse ano como o ano da misericórdia bem como a campanha da fraternidade que em 2016 será ecumênica ontem na celebração que teve aqui na catedral da abertura da porta santa o Dom Vilmar fez o anúncio fez o convite depois nas outras missas também lá na igreja do bom remédio também foi anunciado o padre Divaldo também fez o convite para os fiéis poderem participar olha hoje pela manhã estiveram aqui na TV tapajora evangélicos da coordenação da marcha para Jesus que falaram da programação como é que está realmente questão de horário e tal para que quem queira participar desse grande evento possa participar também nós estamos mobilizando todas todas as igrejas em geral católogas seja quem for para estarmos nessa marcha porque é muito importante porque é a nossa cidade então estamos convidando todo mundo já está mobilizado estamos preparando a partir das 5 horas da tarde nós vamos estar nos concentrando na praça do cidadão para ser a grande largada da marcha você que está assistindo aí focalizando nós convidamos você a fazer parte dessa grande marcha para Jesus 2015 a se fazer presente com a sua juventude com a sua célula com a sua igreja com a sua área da sua igreja a estarmos juntos nenhum só objetivo hoje que é clamar que o Senhor Jesus Cristo é o Rei dos Reis é o Senhor dessa cidade então vá para a praça do cidadão a partir das 4 horas vamos estar saindo lá às 5 e meia três trios elétricos vão estar lá vai ter esse ano vai ser uma novidade vai ter um trio com uma banda em cima uma banda em cima tocando e o último trio vai ser o trio jovem um trio eletrônico gosta a gente vai ter DJs vai ser bem animado convidamos você não falte todos nós devemos ter o mesmo objetivo estamos com esse mesmo pensamento de trazer um pouco de paz para a nossa cidade como o Jamos havia dito anteriormente em conversa em junho é realizado a marcha em todo o Brasil mas nós fomos agraciados por realizar nessa data especial que é o aniversário da cidade e por que não nós utilizarmos essa data utilizarmos esses dias para nós conclamarmos que Itaituba ela é do Senhor Jesus e todos juntos em uma só voz em um só clamor em uma só adoração pedindo para que tenhamos um pouco mais de paz em nossa cidade em nosso país mas olha o Conselho Municipal de Saúde baixou uma resolução determinando o município que faça a convocação dos enfermeiros que ficaram no cadastro reserva para que possam trabalhar a decisão a decisão de baixar essa resolução foi tomada na reunião de Assembleia Geral do Conselho Municipal de Saúde realizada na última sexta-feira nessa Assembleia foi discutido a falta de enfermeiros no hospital municipal e a orientação da Assembleia não foi para a Secretaria de Saúde recontratar os enfermeiros demitidos mas sim a Secretaria de Saúde chama os candidatos que integram o cadastro reserva do último concurso público para a Assembleia do Conselho essa seria a medida legal a ser adotada pelo município para completar o quadro de enfermeiros no hospital municipal nós temos a nossa Assembleia a Assembleia ela é o órgão máximo do Conselho recebemos então alguns dias um documento do SEMPAS pedindo a colaboração dessa casa quanto a essa demissão dos enfermeiros ou exoneração ou abandono de serviços isso não nos interessa o que interessa é que o Conselho foi atrás e o Conselho baixou uma resolução solicitando da gestora municipal que no prazo de 60 dias seja chamado os enfermeiros aprovados no concurso da FADESP concurso 001 barra 2013 da FADESP realizado pela prefeitura e pela FADESP que esses profissionais que foram aprovados porém não classificados sejam chamados para exercer a sua função dentro do hospital municipal de Itaituba isso é o legal nós trabalhamos pela legalidade somos um órgão fiscalizador para que a legalidade aconteça dentro da saúde e esse é o meio legal convocar baixar um edital fazer a convocação desses profissionais a quantitativa quem vai dizer é a gestão claro o Conselho só quer que coloque para que o hospital funcione com um bom andamento e um bom atendimento ao público então essa é a legalidade o gestor vai ver quantos eu preciso e o gestor que vai baixar o edital para chamar esses profissionais para trazer suas documentações para a comissão de investidura da prefeitura municipal e possivelmente serem empossados nas suas funções a qual eles fizeram que são os enfermeiros e agora vamos a mais um depoimento nessa série de homenagem a nossa cidade e seus personagens históricos eu estou aqui com a dona Ana Miranda uma também das nossas reservas culturais históricas aqui do município de Itaituba moradora antiga é itaitubense nascida na comunidade de Alto Alegre aqui próximo mais ou menos da Caima senhora lembra com quantos anos a senhora veio para cá dona Ana? 17 anos 17 anos agora a senhora tem uma história assim muito interessante muito importante foi uma das pessoas que começou iniciou um trabalho ali de vendas debaixo das mangueiras como foi isso dona Ana? é e o povo chega aí o aeroporto da cidade e o povo chega e vai saltando e procurando se tem as coisas e não tem aí vai para a rua diz que é longe aquele negócio todo e por ali foi no combinando com os pilotos para porque que não ajeitavam café ali para aquele povo né então servia os pilotos e também passageiros ali era era muito piloto que parava ali debaixo e dono de garimpo né dono de garimpo e aviação todinha era ali não tinha outra outra opção não tinha não quantos anos não tinha assim um restaurante nem uma pensão nem nada para dizer que não tinha tinha um doca não era pensão da mudou a senhora servia ali próximo ao aeroporto próximo ao aeroporto e aí ela pegou disse vamos embora na prefeitura falar com o prefeito para botar um café ali a essa mulher o prefeito nessa época era quem? Altamira Altamira aí nós viemos aí na prefeitura aí ele ficou assim e ainda disse assim se por acaso fosse para a Ana que é filha daqui eu arrumava mas para a senhora a Ana a senhora era mas para a senhora eu não vou poder arrumar eu não sei o que pode acontecer se referindo a outra pessoa que estava com a senhora era era isso mesmo aí ele pegou ficou de dar resposta com três dias e com três dias ele me deu ele deu a resposta para ela é a senhora como a senhora vai com a Ana a senhora pode ficar então os créditos foram para a senhora certo a senhora fica quantos anos servindo naquele café naquele restaurante aí debaixo das mangueiras 14 anos 14 anos 14 anos eu fiquei lá o que mais lembra a senhora dessa época é a união do povo a união o senhor era tanto garimpeiro que vinha de fora pessoas que vinham de outras cidades que vinham para cá e não existia briga não existia briga não existia desunião com ninguém era uma brincadeira mesmo entre eles tudo que o senhor admirava eu admirava tanto que eu pensei que nunca ia se acabar aquela vida boa gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para Itaituba no momento que nós estamos comemorando 159 anos uma razão não só eu mas muita gente para parabenizar Itaituba Itaituba pelo amor de Deus é uma terra muito ótima muito boa quando nós chegamos aqui era uma paz que o senhor precisava ver uma paz muito grande que tinha essa cidade parecia que que Deus nessa época derramava muitas bênçãos até hoje ele derrama mas existe um povo mais revoltado hoje um casal que simboliza muito o amor que sentimos por estas cidades conviver e ouvir os autores da nossa história é um privilégio registrar e passar para novas gerações é cultura como é o caso e os causos contados pelo seu Odemar Porto da Silva irmão de Altamiro Raimundo da Silva e Dona Cotinha casada com seu Odemar do Jorjão e que eu não passando umas pessoas passando e diziam assim seu Jorjão sou bonito aí ele andando e lá em Forlândia tinha o Leon Boile que estava vendendo uns tambaquis cortando e aí Jorjão devo-lhe alguma coisa? se não então continuo vendendo o meu tambaqui e assim ele levava a vida naquelas brincadeiras né o cara tinha uma nota também da vez que ele se embriagou né ele fez besteira na rua e no fim ele reclamou que tipo de besteira? não pode falar ele fez cocô na rua né aí ele foi iam prender ele ele disse é eu vou preso porque eu não não dei um quilo né e aí foi solto isso ilustra nossas histórias né e dá mais sentido de tudo que vocês já viveram e que nos motiva também a resgatar determinadas histórias que a gente de uma nova geração de uma outra geração é precisa entender precisa conhecer mas aqui chegou agora a dona Cotinha esposa a Ademar e a gente vai falar um pouquinho com ela nesses 159 anos dona Cotinha o que que mais marcou na história dessa cidade graças a Deus a cidade de Itaituba ela é é uma cidade aconchegante né de 73 pra cá é a gente tinha assim um um livre arbítrio né de viver uma vida mais tranquila né aí devido a essa amizade de escola de outras de outras entidades a gente passou uma vida mais assim de na sociedade principalmente a cidade a sociedade estudantil né bem agora o que nós queremos falar de lá pra cá teve uma melhora muito grande na nossa cidade evoluiu um pouco mas nós gostaríamos que a nossa cidade por ser a cidade pepita a cidade do ouro de onde se tira o ouro pra se levar pra fora gostaríamos que fosse uma cidade modelo uma cidade aquela cidade que a gente gostaria de sair e ter tudo pra gente pra gente ter uma vida assim de lazer né principalmente levar o nosso melhor qualidade de vida melhor qualidade de vida né então eu acho que as pessoas que vêm governar a nossa cidade deveria ter mais esse carinho mais essa essa boa vontade de fazer da nossa cidade realmente aquela cidade pepita que nós conhecemos né eu peço os meus amigos aos meus amigos tantos meus amigos professores quanto os nossos amigos comerciantes que nós também gostaria de passar aqui um pouquinho a nossa querida prefeita por ser uma mulher né que zere com mais carinho da nossa cidade que busque realmente aquele futuro pra nossa cidade que nós almejamos né já são 159 anos então ela já deveria ser uma cidade mais evoluída então é essa mensagem que eu deixo a todo o povo itaitubense que cuide com muito carinho da nossa cidade que ela merece todo o nosso carinho e todo o nosso apoio milhares de pessoas vão a orla da cidade acompanhar a programação organizada para comemorar os 159 anos de fundação de Itaituba a orla de Itaituba foi preparada recebeu estrutura de som palco e iluminação especialmente para a programação de aniversário da cidade ainda cedo as pessoas começaram a chegar e se organizaram em pequenos grupos para acompanhar a programação que esteve recheada de atrações também houve espaço destinado para a venda de lanchas e bebidas para que ninguém precisasse sair do seu lugar já que a expectativa era por um grande público e não demorou muito para essa expectativa se confirmar no início das apresentações dos artistas da terra o público já passava dos 6 mil espectadores na faixa de 200 metros da Avenida Getúlio Vargas entre o palco e a barraca de eventos e as apresentações começaram com a banda dos 53bis que como sempre marca o momento de entretenimento cívico na programação social das apresentações dos artistas da terra o primeiro a subir no palco foi o índio solitário Carlos da Luz com muita irreverência e um figurino bem característico em seguida o cover de Amado Batista Amando Saraiva trouxe o seu talento romântico para o palco Mário Santos subiu ao palco acompanhado da filinha para interpretar sucessos nacionais que embalaram gerações depois depois houve um intervalo forçado para preparar os instrumentos e receber a dupla Jarlan e Jardiel que deu um show à parte executando um sertanejo jovem e com muito balanço os shows que aqueceram o público que já passava de 12 mil pessoas invadidas Getúlio Vargas antes mesmo da entrada da principal atração da noite Léo Magalhães encerraram com a banda Outdoor que trouxe os ritmos mais movimentados em uma apresentação que não deixou ninguém ficar parado Mas ainda não era o momento voltava a contagem regressiva na virada de segunda para terça quando chegava o momento de cantar o parabéns a você e simultaneamente começa a queima de fogos O que é o sangue faz mais parte de mim deixa eu dizer se eu quiser fazer posso ir de ver batidores do show de Léo Magalhães você acompanha no fim de semana sexta-feira com Ingrid Barreto e toda a equipe do fim de semana mas na sequência da programação de aniversário que começou ontem na Orla da Cidade Itaituba sede uma das eliminatórias do concurso Mr. Fitness Pará que marcou presença no palco de aniversário da cidade vamos acompanhar agora O ator coreógrafo e dançarino Carlos Chebe que passou por uma longa temporada em Itaituba é um dos coordenadores estaduais do concurso Mr. Fitness uma disputa que expõe jovens adeptos do fisiculturismo os amantes das academias e da boa saúde para integrar a programação de 159 anos à cidade de Itaituba surgiu a ideia de trazer uma eliminatória do concurso que deixou o público feminino bastante entusiasmado seis rapazes concorreram ao título e com essa conquista o vencedor vai para a capital para encarar o concurso Mr. Fitness Pará e começaram os desfiles o primeiro no palco é Olival Prata em seguida Eric Carvalho depois é a vez de Leonardo Lopes Dirceu Simão é o próximo em seguida Luiz Alexandre vem ao palco Raimundo Carvalho encerra a primeira etapa de apresentações agora chega a hora dos candidatos se apresentarem com menos roupa pela avaliação do público já surge um vencedor e o Eric Carvalho leva ao título de Mr. Fitness Itaituba estava bastante nervoso mas confiante dividindo o palco com meus amigos a gente fica meio apreensivo se eu não ganhasse eu queria estava torcendo para um amigo meu ganhar mas deu tudo certo graças a Deus e saí com a vitória pelo fato de eu ser de Itaituba então eu queria levar escolher alguém daqui para ir para lá porque todos os municípios participam do Mr. Parafíteres por que Itaituba não? então eu entrei em parceria com a Sport Life que abraçou esse projeto então a gente veio eu vim para cá para escolher um candidato que realmente tenha condições de ficar entre os melhores de lá encerrada a eliminatória do concurso segue em algumas apresentações especiais a primeira a entrar no palco é Lady Richelli com muito movimento e criatividade em seguida o grupo de dança Os Abassaladores traz ao palco o ritmo funk em primeiro lugar agradecer a todos vocês da imprensa pela excelente cobertura que estão dando nesse evento que a prefeitura juntamente com todos os parceiros que possibilitaram esse evento agradecer a imprensa ao público que correspondeu ao nosso chamamento e quem está de parabéns é a cidade por estar completando 159 anos de existência e todos nós itaitubenses todos os filhos adotivos de Itaituba 159 anos de Itaituba já está na história porque temos aqui hoje um grande público sabemos que a divulgação não foi tanta mas que o povo de Itaituba ele é tão festeiro quanto a gente imaginava então hoje está todo mundo aqui a gente viu essa multidão e está feliz por mais uma vez o povo de Itaituba está festejando mais um aniversário dessa linda cidade mas olha com parte da programação de aniversário da cidade hoje pela manhã aconteceu o café um café da manhã especial vamos conferir ao som das músicas do CD Ita em Canções a prefeitura abriu a programação desse dia do aniversário de Itaituba oferecendo um café da manhã na Praça da Bandeira e fica ao lado do Paço Municipal centenas de pessoas estiveram presentes nessa confraternização matinal e no seu discurso a prefeita agradeceu a todos que contribuíram para a organização do café e como não poderia deixar de ser todos os presentes foram convidados também a cantar os parabéns para Itaituba parabéns para você nessa data querida muitas felicidades muitos anos a gente comemora juntos um momento muito especial que são os 159 anos da nossa cidade 159 anos de muita história e de muitas conquistas então eu tenho mais que agradecer a Deus agradecer o povo de Itaituba e dizer que a programação nossa continua hoje nós temos a final do campeonato municipal e também temos o encerramento com o Filipão ex-forró moral na orla da nossa cidade é a marcha encerra com o show do Filipão então desde já obrigada pela participação nessas programações e vamos estar conosco hoje à noite ainda que tem muito mais e depois do café na Praça da Bandeira todos seguiram para uma visita ao Museu Araciparaguaçu e acabou de passar por uma reforma e adequação dos seus espaços internos e com essas modificações e com a nova disposição das peças facilitam aos visitantes ter uma noção melhor do acervo mantido no Museu Araciparaguaçu teus valores que tem tradição quando os prédios encobrem a lua cresce um povo mas sem coração mas olha vamos agora mais um depoimento de um dos filhos ilustres de Itaituba Silvio de Paiva Macedo serviu Itaituba como prefeito filho da terra como compositor intérprete e participou de um dos maiores projetos já realizados em Itaituba que foi o item canções em 2005 com a música Exaltação Itaituba Itaituba é a cidade do amor onde Deus criou a mais completa tradução foi Joaquim Caetano que deu esse nome tão popular O que é que restou desse projeto na sua memória? O item canções foi como se fosse o diferencial na música de Itaituba antes e depois do item canções porque aí foi quando os músicos taitubenses tiveram a oportunidade de mostrar seu trabalho e expandir para o mundo todo então o item canções realmente foi um sucesso que a gente sempre recorda com muito amor Itaituba 159 anos essa terra que você tanto ama já expressou isso em verso e prosa através da canção o que é que você deseja a essa terra tão querida? Que ela continue sendo acolhedora recebendo a todos a que o procuram para que ela possa se desenvolver crescer na harmonia na paz de Jesus de Deus Hoje teu povo te exalta cantando com graça o teu raiá tuas praias são lindas e serena tua cor tão morena de mucajá vamos cantar com emoção Itaituba a cidade do meu coração Preciso te dizer nascer em você é muita emoção Preciso te dizer nascer em você é muita emoção Vou fazer um pequeno intervalo vou voltar ainda falando dos 159 anos de aniversário da cidade e da apresentação agora há pouco na seccional de polícia do assassino da subtenente da polícia militar fato ocorrido ontem em Santarém foi preso em Rurópolis e agora há pouco prestou depoimento aqui na seccional você vai conferir já já após o intervalo E olha a colônia nordestina aqui em nossa cidade ela é muito grande né muitos nordestinos que aqui chegaram se consideram filhos de Itaituba Itaituba terra de belezas e riquezas naturais de um povo de raças e culturas diferentes Minha vida é andar por esse país ver se um dia descanso feliz guardando as recortações das terras onde passei andando pelo sertão diziam logo assim joga esse pelo amor de Deus esse cearense fora do pau de arara para por favor não aguento mais o cearense coitado com 3L liso lascado e louco pediu pelo amor de Deus não faça isso eu preciso chegar em Itaituba a gente foi abraçado com tanto carinho aqui que são as histórias de pessoas que nasceram aqui em Itaituba que viveram aqui em Itaituba que nem Chico Caçamba e outros mais que a gente fica como nordestino só em agradecer na seca de 79 do Ceará Itaituba se mobilizou quanto a favor do Nordeste Chico Caçamba na estação Zé Alexandre Galego Finado Galego ex-vereador de Itaituba naquela época mandaram para o Nordeste duas carradas de alimentos junto com esse alimento ia também calçado, roupa enfim eu sou uma das pessoas que naquela época também agraciado eu consegui um sapato que eu nunca tinha na minha vida eu consegui até comida que eu também não tinha na casa do meu pai é muito difícil então assim Itaituba ela participou de muitas histórias do Nordeste e eu quero parabenizar pelos 159 anos de Itaituba pedir às pessoas que administrem esse município independentemente de quem for que cuide dessa casa cuide dessa cidade ame Itaituba parabéns Itaituba pelos seus 159 anos Itá terra de todas as raças parabéns Itaituba parabéns para a pai aos amigos da pai que a gente nunca esquece estamos sempre com eles e que o povo sempre apoiou é muito importante isso muitas felicidades para a pai e que a nossa prefeita continue pagiando a pai o que a pai merece porque aquelas crianças são as melhores crianças que a gente tem são inocentes são crianças que precisam de auxílio são crianças carentes parabéns Itaituba muitas felicidades muitos anos de vida e sempre alegre sempre feliz sou totalmente eficiente também sou itaitubense feliz por viver aqui se não tive olhos para ver minha voz soube interceder pra ver crescer esse jardim se não tive voz para gritar minhas mãos abençoadas souberam contribuir se minhas mãos não mexem fui em frente com as pernas fui valente e cheguei até aqui mas olha a história desse personagem que vamos mostrar agora se confunde com a própria história da nossa cidade Itaituba primeiro de uma vez que eu estava eu era menino eu subi nessa mangueira eu estava naquele galho lá deu um temporal mas um temporal bacana meio agarrado naquele galho lá quem era o Arnoldo? era o Cachimbão era o Cachimbão? ele vinha de lá era o cara que era ateu? ele falava mas no final era meu amigo ele vinha junto comigo mas ele acreditava em Deus Cachimbão é verdade que tu é ateu eu sou graças a Deus por onde tenho morado e andado uma população tão hospitaleira do que a população do município de Itaituba essa mistenação que nós temos aqui de maranhense cearense pernambucano baiano rio grandense gaúcho do rio grande do sul eu já falei rio grande do sul Santa Catarina que o projeto Rondon teve uma grande participação nessa grande efusão Itaituba é o celeiro da Amazônia a Amazônia está aqui e precisamos preservá-la e transformar esse diamante bruto num brilhante muito maior que brilhe muito mais esta joia rara que é Itaituba eu queria deixar uma mensagem especial embaixo dessa mangueira que com certeza matou a fome de muita gente inclusive a minha aquelas mangas tão gostosas quando aqui embaixo existia a pensão da Ana Miranda não era pensão é apenas fornecia comida ninguém dormia aqui a não ser alguns pilotos que chegavam aqui não tinha pra onde ir e amanhecia o dia dormindo na pensão da Ana essa mangueira tem história muitas histórias interessantes de Itaituba aconteceram e se resolveram aqui debaixo dessa mangueira parabéns Itaituba você é um diamante bruto população transforme esse diamante numa joia rara num brilhante maior ainda do que ela é mas olha já está recolhido a seccional de Itaituba o indivíduo Sebastião Neto acusado de assassinar uma subtenente da polícia militar ontem pela manhã em Santarém neste momento o acusado está sendo ouvido em depoimento a prisão de Sebastião de Souza Neto foi efetuada na tarde da última segunda-feira na cidade de Rurópolis em trocamento das rodovias BR-63 e Transamazônica aqui na região neste momento ele está aqui na sala do Escrivão Bibiano Vinhote e está sendo ouvido pelos delegados José Dias Bezerra e Djalma Pereira e esse depoimento está sendo acompanhado pelo capitão Antônio Moura o Sebastião ele é acusado inclusive segundo a polícia militar que fez a prisão do indivíduo ele é réu confesso ele confessou o homicídio o assassinato da subtenente Silvia Margarida fato ocorrido na manhã da última segunda-feira na cidade de Santarém no bairro do Cana Nasal o capitão Moura o senhor está acompanhando o depoimento aqui é fato de que o Sebastião ele foi flagrado com drogas e vários objetos inclusive balanços de decisão enfim e numa outra situação mas no curso da oitiva dele foi descoberto que ele seria o autor da morte da subtenente bem está sendo feito está sendo tomado o depoimento dele está no meio ainda e está sendo feita todas as comparações possíveis para que seja uma conclusão final da coisa detalhes ainda do depoimento fica complicado de revelar aqui até porque pode haver outras pessoas envolvidas neste fato então a gente omite um pouquinho as informações com o intuito de esclarecer totalmente os fatos agora ele chegou a confessar que esteve naquela situação na Nagra e Pina de Mar a princípio ele nega que tenha participado da situação mas eu conversei para ele e após todas as garantias constitucionais segurança todas as situações ele relatou com detalhes o fato era um elemento com uma vasta ficha criminal por sinal responde por homicídio tem processos em Juruti Santarém aqui na região enfim e há informação concreta de que ele estava na cidade de Santarém nos últimos dias ele estava ele participou do assalto a Big Bang ele e um outro indivíduo então ele estava lá isso aí ele já confessou que estava lá em Santarém e participou desse assalto ele será ouvido aqui em Itaí tudo em relação a transferência dele será para a capital no caso ele não deverá ser transferido para a Santarém ainda está indefinido a Secretaria de Segurança Pública e o Comando Geral as autoridades acima estão decidindo o que vai ser melhor para todo mundo para a segurança dele para a tranquilidade da cidade de Santarém etc então vai ser tomada uma decisão aí que ainda não nos foi passada tá certo Capitão muito obrigado agora informação da Polícia Militar e também da Polícia Civil dão conta de que o Sebastião ele foi preso dentro de um tempo hábil para que pudesse ser autuado em flagrante se for feita a confirmação do envolvimento direto dele no assassinato da subtenente Silvia ele foi preso em uma outra situação ele foi flagrado com determinada quantidade mais de um quilo de material suspeito de ser entorpecente maconha balança de precisão determinada quantia 165 reais em dinheiro salvo engano mais uma motocicleta né e vários objetos que configuram crime de tráfico crime de tráfico uma situação né o suspeito principal suspeito de envolvimento direto no assassinato da subtenente confirmado isso aí ele vai responder tanto por tráfico quanto pelo homicídio uma vez que o tempo que levou do momento do fato que foi por volta das 8 horas da manhã até ele por volta das 2h30 3h da tarde quando ele foi preso ainda está em tempo hábil para que o indivíduo possa ser autuado em flagrante isso vai depender naturalmente da oitiva ele ainda está sendo ouvido aqui inclusive chegou a dizer que queria conversar com a imprensa mas ainda está em depoimento e devemos aguardar para ver qual será a definição nos últimos anos Itaituba passou por profundas transformações em todas as áreas e nessa matéria especial a repórter Samia Ferreira aliás Samia Samia Ferreira mesmo mostra um pouco dessas mudanças na cidade que amamos tanto nossa cidade era um aldeamento de índios da dependência do Grão-Pará e no ano de 1836 foi enviado para o povoado um pequeno destacamento de militares e ajudou a fundar Itaituba dentre os nomes que a história pode destacar está o do tenente coronel Joaquim Caetano Correia foi o precursor do desbravamento da região tapajônica sendo considerado inclusive o fundador do município Itaituba foi emancipada no dia 15 de dezembro de 1856 depois de 159 anos desde a sua fundação nossa cidade passou por diversas mudanças hoje o município de Itaituba é o 15º município mais populoso do estado é um dos principais centros econômicos do oeste paraense possui o 13º maior produto interno bruto no estado a cidade é considerada de médio porte e é uma das cidades que apresentam crescimento econômico acelerado no interior do Brasil embora o último censo aponte que a população é de 97 mil habitantes para a prefeitura esse número seria bem maior 150 mil nosso município apresenta também um grande potencial ecoturístico onde estão incluídos atrativos de exuberante beleza como cavernas cachoeiras águas minerais e minerotermais além de uma grande quantidade de praias e lagos neste 159 anos de história Itaituba vive atualmente um grande processo de transformação vários empreendimentos de grande porte já se instalaram e alavancam a economia do município entre eles as estações de transbordo e terminais de grãos que movimentam o distrito de Itaituba outro empreendimento que promete o crescimento da cidade é o complexo do Tapajós que é a construção de 5 usinas hidrelétricas no Rio Tapajós muitas dessas mudanças nos faz ver uma cidade totalmente diferente maior e com mais pessoas empreendimentos modernos com estruturas de cidade grande tudo para que nós acompanhemos a tecnologia do mundo moderno e muitos outros empreendimentos serão inaugurados na cidade como o primeiro shopping center na Hugo de Mendonça e o que dizer dos novos residenciais empreendimentos que deram qualidade de vida a muita gente e que fez crescer a cidade consideravelmente Música Anteriormente saíamos na rua e era possível cumprimentar praticamente todas as pessoas conhecidas hoje existe em nossa cidade uma grande mistura de raças pessoas que estão chegando famílias que estão se instalando e aquela sensação de que conhecíamos todo mundo já não existe mais mas tudo isso é em decorrência do crescimento e pelo menos por enquanto os reflexos ainda não apareceram o governo ainda consegue se desviar de várias mazelas sociais com políticas públicas executadas dentro dos novos e antigos bairros mesmo assim será que Itaituba está preparada para mais mudanças o que os especialistas dizem sobre esse desenvolvimento quando a gente vê novos empreendimentos lido para o município aberturas de lojas empresas de médio ou grande porte você imediatamente pensa em desenvolvimento só que a questão do desenvolvimento envolve mais coisas principalmente qualidade de vida qualidade de vida dentro do pressuposto de qualidade de vida a gente tem que pensar em educação e erradicação do analfabetismo pelo menos melhorar saúde esporte lazer quer dizer uma série de componentes que são na verdade políticas públicas que devem estar dispostos à população tem que ser ofertados à população então quer dizer não é porque está vindo um grande empreendimento ou uma grande loja que eu vou ter desenvolvimento quer dizer desenvolvimento não se mede só em função de índice econômico necessariamente você tem que colocar a educação no meio você tem que colocar a saúde no meio o esporte o lazer quer dizer uma série de coisas que vão formar realmente o desenvolvimento quando a maioria da população a maioria da população expressivamente falando tem esta oferta à sua disposição daí você tem desenvolvimento apesar de todas as diferenças o importante é encarar de forma positiva os novos acontecimentos no município e em nossa cidade afinal moramos em uma cidade bonita por natureza cheia de riquezas com um rio brilhante que ilumina nossos olhos e está bem ali ao alcance sempre que quisermos apreciá-lo temos lugares maravilhosos para visitarmos praias exuberantes pessoas fascinantes nossa cultura é rica nossos artistas são únicos e nosso povo é um dos mais hospitaleiros que existe é por isso que tanta gente que chega não quer ir mais embora e os que vão nunca deixam de voltar nossas brincadeiras em tuas castanheiras encontrei em ti o meu grande amor foi somente aqui poeta chorou seus versos de sangue indignação tempos tenebrosos não existem mais não quero te convidar pra dar um passeio ver o som babá e seu violeiro parabéns Itaituba até amanhã tchau tchau bom feriado pra todo mundo tchau